É Júpiter 2 Enterprise com a Alanta Você, já ouviu falar alguma vez do AmpTest? Já, acho que não, não sei Já ou não sabe? Não sei, não sabe? Ele não sabe Responde pra mim, você pelo jeito conhece Jornada nas Estrelas? Acho que sim Quantos episódios tiveram, tiveram não, teve a série clássica? 79 Quantos desenhos? 23 Ele errou, ele morreu Parece que ele já tocou quantos episódios tem a série de desenhos animados de Jornada nas Estrelas Diga aí 22 Ah, você acertou, não acertou? Muito bem, vamos lá, vamos embora, obrigado